Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo bem legal que vocês me pediram muito Que é o que tem na minha bolsa, gente Sim, 2018 já começou assim com bolsa nova, eu criei de tralha dentro Porque temos tralha no negócio da bolsa na casa, entendeu? Eu levo praticamente a minha casa dentro da minha bolsa, o que mais, gente? Então, vou mostrar pra vocês hoje tudo que tem na minha bolsa E no momento ela está assim, pautada de ganho, olha Pra quem não sabe, essa bolsa eu ganhei da minha mãe, olha Linda E gente, uma curiosidade minha, eu só gosto de bolsa assim, que usa de lado, sabe? Não gosto de bolsa de ombro, eu não sei, acho que essa aqui é a tira-cola, o que chama? Não sei como é que chama isso aqui Mas eu gosto de bolsas assim, bolsas sacola E eu amei essa que a minha mãe me deu E eu vou tirando tudo que está aqui Inclusive essa bolsa estava, eu vim com ela Eu saí com ela, com a minha mãe, a semana toda E eu nem sei o que tem aqui dentro, gente Porque eu costumo deixar assim A única coisa que eu coloquei de volta foi a necessaire Pra mostrar pra vocês Mas o resto estava tudo aqui dentro Então vamos lá Ela está muito cheia Eu vou ver se eu consigo mostrar, olha isso Está muito cheia Bom, pra começar tem a minha necessaire Só que o que acontece Se eu mostrar pra vocês tudo o que tem dentro dela Vai ficar muito grande um vídeo Tudo, tem muita coisa aqui dentro Então eu posso fazer um vídeo pra vocês O que tem na minha necessaire Vamos fazer um negócio, uma meta Se esse vídeo chegar a 300 likes Eu mostro pra vocês o que tem na minha necessaire Combinado? Então só peca like aí E vamos lá Pra gente ter Saber o que tem na minha necessaire Já vou adiantar que ela é da Gillette Que meu numerado me deu Ele ganhou e me deu E eu amo necessaire assim, gente Grande, sabe? Bom, continuando na bolsa Já dei uma boa Esvaziada Ou não Bom, aqui tem meu remédio Que eu tomo diariamente Carregando o portátil do meu telefone E olha Ele é bom Gente, ele é pesado Não é o que vocês estão entendendo Ele tem Em casa de USB Aqui ele me desliga E é muito bom Eu adoro ele E quero muito galho Se ele Um dia que eu fui no show da virada Gente, eu esqueci ele Mas como eu me arrependi Porque eu deixei de filmar tanta coisa Porque meu celular descarregou Sei lá No show do Jorge Matheus Mesmo assim Faltava só mais um show Que é o Wesley Salvador Que eu tava esperando tanto Mas no show do Jorge Matheus Meu celular Desligou total E do Anderson também Então me arrependi muito Que tinha que levar Bom Temos aqui uma sombrinha Não, ela não é nova Inclusive tá toda quebrada Isso aqui é novo Que o Anderson comprou E a gente tava na chuva Com essa sombrinha toda quebrada Aí a gente comprou uma E colocou ela molhada aqui dentro Com esse faquinho Então uma sombrinha Vocês estão vendo que eu sou bem prevenida Tá fazendo calor do cão Mas eu estou com a sombrinha aqui na bolsa Temos aqui minha carteirinha Antiga essa carteira Mas ela tá novinha ainda Porque inclusive não uso muito Ela é muito grande Sabe gente E às vezes Por exemplo Pra eu sair no shopping Eu saio com uma bolsinha menor Eu só coloco meus documentos Na bolsinha E saio Então olha Aqui tem minha identidade Não vou mostrar de perto Não vou Tenho meu cartão Isso aqui é código de cartão Cadê? O cartão de verdade Tenho aqui A minha carteirinha Da Unimed Gente isso aqui é muito engraçado Sempre quando eu saio Eu levo isso aqui Eu falo Mãe Estou levando a carteirinha Da Unimed Tá? Pelo amor de Deus Aqui tem As duas carteirinhas Que eu tenho Deixa eu Ai gente Olha que eu guardo O ingresso do show da Anitta Sério Tá pagando já Olha Olha só Tá pagando Foi no dia 6 de dezembro de 2015 Saudades real Mas eu guardo aqui na carteira Meu título De leitor Não deveria estar aqui É um saco se perder Nossa Olha o que tem aqui Até hoje Meu primeiro negócio Que eu votei Aqui ó Primeiro turno Minha data de nascimento Inscrição Zona Sessão Comprovante de votação Meu primeiro O que mais que tem aqui O bolsamento Do trabalho de faculdade Eu anotei aqui tudo O que é que eu ia gastar No total Deu 61 reais Aí a gente divide Entre o grupo Ó Uma colinha E aqui tem a foto Do meu tio Bel e do Anderson Não sei porquê Mas tem aqui Ele me deu E ele escreveu Alguma coisa aqui Que eu lembro Ele escreveu Alguma coisa Eu fiquei Ele tirou E falou assim Vou dar uma pra você Que a gente é muito ligado Sabe gente A gente é tipo Melhores amigos Real Olha aqui Ele escreveu Foi de ano novo Ai eu amo ele Ó Te amo Minha linda Feliz ano novo Então ele me deu A fotinha dele Meu amor Meu tio Ele é meu tio mais novo Gente E tipo A gente brincava Juntos Sabe A diferença de idade É pouquíssima Acho que ele tem 27 Não 26 E eu tenho 20 Então 6 anos de diferença É isso Que eu tenho Na minha carteirinha O que mais? Ah Carrego aqui também A agenda do blog Desse ano Olha Eu carrego sempre Gente Pra onde eu vou Porque eu tenho ideias Eu saio anotando tudo Ó Saio anotando tudo Pra vocês Tipo Ideias de vídeo Essas coisas Então eu carrego Pra onde eu vou mesmo Principalmente quando eu vou Prolongar Que eu vou ficar à toa Sabe Daí eu fico pensando Vendo ideias Assim E vou anotando Então o meu remédio É uma vitamina Na verdade Não é um remédio Que é colágeno fême Que é pra crescer Unhas Cabelos Essas coisas Eu recebi Da Max Nutri Tem até vídeo aqui no canal Falando pra vocês Sobre Eu acho Se não me engano Mas se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só sobre isso O que que tá acontecendo E minha unha Cresceu muito Gente Eu tomando isso Cresceu demais Eu não tinha essas unhas Então eu amo Real E tô tomando Eu tomo três vezes ao dia Mas se vocês quiserem Um vídeo sobre Essas vitaminas Eu gravo pra vocês Com certeza Aqui tem o meu óculos É esse aqui O único Inclusive Que eu amo Preciso de mais óculos Empresas Que eu sei A cara de pau da pessoa Né gente Não tem não Tá bom né gente Acho que ia demorar O que que é isso Tá colocando Esse aqui Que que é Que nem dá Ah tá Da minha faculdade É testado Porque isso aqui Eu pago meia É porque A gente Tô com preguiça De imprimir Minha carteirinha Minha carteirinha Tá pronta Eles me enviaram Pra mim imprimir E carimbar na faculdade Só que eu tô com preguiça De imprimir E eu quero coloridinho Bonitinho Com a minha foto Mas estou com preguiça Vou ver se esse ano Tão vergonha na minha cara E imprimo Porque gente É da vergonha É sério Ele tá todo tardido Olha Tipo sujo De coca cola Que eu tava segurando ele Segurando A pizza chegou É Muito obrigada Pedi o pizza Enquanto eu tô gravando Obrigada mãe Aí olha Sujo de coca cola Porque eu tava segurando Antes me bota E manda segurar Tão de coisa Pra ele pegar os ingressos Que ele que fica com os ingressos Aí eu tava segurando No cinema Mas derramou Aí tem que andar Com essa folha Dessa mãe no cinema Mas eu pago metade Pelo menos Desodorante Não vivo sem também Gente É uma coisa que ó Tem que ter na bolsa Gente Porque desodorante bala Bala Na verdade Já acabei com todas Mas desodorante bala Não que eu tenha CC E não que eu tenha Bafo Mas a gente nunca sabe Né Então eu sempre ando Sim Me julguem Minha máscara perdida Que eu tava procurando ela Obrigada Achei Tá aqui Uma caneta Pra anotar as coisas Da agenda E por último Eu levo meu esmalte Gente Que no caso Eu tô usando preto Aí eu levo sempre um Porque às vezes lasca Né Então ó Triste Eu levo um palitinho Também só pra pintar ali Rapidinho E passar onde tiver Porque às vezes Dá uma lascadinha E eu fico inquieta Se lasca Gente Sério Quando lasca uma unha Eu começo Eu começo a tirar E tipo Daqui a pouco Tô sem esmalte Então eu sempre levo Assim Pra me parar Com essa mania De tirar E pra quem quiser saber Esse preto Que eu estou usando É do toque Brilho E durabilidade Preto O nome dele é Preto mesmo E ele fica muito Pretinho Gente Sério Eu sou viciada Em esmalte preto Sou viciada E acho que é só isso Que tem na minha bolsa Gente Deixa eu ver se aqui Tem alguma coisa Aqui eu costumo Guardar dinheiro No caso Estamos em falta Do dinheiro No caso Mas tá tudo certo E ó Sem mais nada E gente Isso foi o vídeo Pela minha bolsa O tour pela minha bolsa Eu espero que vocês tenham gostado Se a gente bater 300 likes Nesse vídeo Eu trago pra vocês Mostrando o que tem Na minha necessaire Bem bofa E essa necessaire aqui É pra sair Pra ir ali mesmo Gente Eu sou bem desagerada mesmo Sou prevenida na verdade Então comenta aqui embaixo Se você quer muito Bate a meta de like Se a gente chegar a 300 Tá ok? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau